Bernardo, a Oi lançou a oferta Over the Top, o Oi Total Play. A Oi, que tipo de análise vocês fazem nessa nova oferta, canabalizar a oferta anterior, ou haver uma migração dos assinantes, já assinantes de TV paga para essa oferta de Over the Top? Roberto, na verdade, o que a gente fez foi uma grande pesquisa para os consumidores, a gente identificou uma parte dos consumidores que tem banda larga e não tem TV por assinatura, e foi estudar um pouco isso com os consumidores e viu que eles consomem basicamente os mesmos tipos de conteúdo que os clientes que tem TV por assinatura consomem, mas usando outros meios. Acabam usando sites alternativos, acabam usando outros tipos de acesso para consumir esse conteúdo. E aí surgiu a oportunidade de a gente desenvolver um produto onde a gente dá o acesso para o consumidor de conteúdo relevante, a gente olhou na pesquisa filmes, séries, esportes, esportes ao vivo, principalmente a questão de infantil, e aí a gente entende que a gente conseguiu montar um produto que pode atender um determinado tipo de consumidor sem a canibalização da TV por assinatura. Vale dizer que a gente está fazendo um lançamento comercial hoje, mas de fato esse produto está em teste em 10 praças, sem a gente fazer muito alarme, sem a gente fazer muito barulho. E nessas 10 praças, o que a gente percebeu, no comportamento do consumidor, foi uma melhoria na venda de banda larga, ou seja, o cliente vê valor no conteúdo, está adicionado à banda larga, e na questão da TV por assinatura, a gente não teve nenhum tipo de redução na venda. Ao contrário, a gente até entende que em determinados casos, essa pode ser inclusive a porta de entrada para o cliente depois ligar com a TV por assinatura. Então, a gente acha, a gente entende por pesquisas que a gente endereçou em uma parte do mercado que não era atendida por esse tipo de produto. Hoje a referência em OTT de conteúdo é a Netflix. A Oi pensa em fazer algum tipo de parceria com a Netflix, ou com essa oferta de OTT, é uma maneira de brigar por esse mesmo cliente? A Oi entende que todo conteúdo relevante, a gente deveria estar agregando no nosso produto. A Netflix tem conteúdos relevantes, a gente teve conversa com a Netflix, nesse momento a gente entende que o portfólio que a gente colocou aqui de conteúdo, ele atende muito bem o nosso consumidor. Agora, isso não significa que na evolução do produto, a gente não possa agregar ou a Netflix, ou outros parceiros de conteúdo também, na sequência da evolução do produto. Então, os conteúdos, na verdade o que driva ter a Netflix ou ter outros tipos de conteúdo é aquilo que o consumidor nos indica. Se o consumidor nos indica que isso é relevante para ele, a gente vai trabalhar junto a esses parceiros, para a gente encontrar, obviamente, uma forma, um modelo de negócio, para a gente poder incorporar esses conteúdos nos nossos produtos também. Falando um pouco da parte de infraestrutura, como a Oi se organizou para a oferta do conteúdo? Eu entendi que eles não estão armazenados necessariamente na Oi, vocês vão buscar nos clientes, então se tem uma questão relevante para não ficar fora do ar, para o cliente ter uma experiência muito boa, não cair, não ficar com uma qualidade ruim. O que foi trabalhado nisso? Vale ressaltar o seguinte, esse produto a gente está disponibilizando somente para clientes que tem disponibilidade de largura nivana de 5 MB ou superior. Isso evita com que o consumidor tenha uma experiência não boa, ou congelamento, ou enfim, interrupção na sequência do vídeo. Nesse primeiro momento a gente está buscando o conteúdo da plataforma dos nossos programadores, a gente tem um projeto para 2018, a gente vai ingestar o conteúdo da nossa plataforma, a coleção Oi é ingestada na nossa plataforma, a gente tem esse conteúdo espalhado na rede, justamente para garantir uma melhor experiência do consumidor, e a gente está trabalhando muito junto com os parceiros das áreas técnicas, para a gente ter o máximo de estabilidade possível nessas plataformas. É um desafio, a gente até deveria ter lançado esse produto até um pouco antes, mas a gente teve um trabalho técnico para ser feito, para a gente aprimorar e garantir uma boa experiência do consumidor. A gente está monitorando constantemente, inclusive a questão de acesso, para evitar que o cliente não tenha autenticação reconhecida na plataforma desses consumidores, e ele acaba tendo uma má experiência. Enfim, estamos tomando todas as precauções para ficar monitorando o serviço, e eventual instabilidade na plataforma, a gente tem um contato muito rápido com as áreas técnicas, para que a gente tenha o menor tempo disponível, a indisponibilidade para o nosso consumidor. Então, é um trabalho muito forte com eles, e para 2018 esses conteúdos devem estar todos registrados na nossa plataforma. Esse produto não estará disponível em São Paulo, pela questão da banda larga fixa, mas não faz sentido ofertá-los para os clientes pós-pagos? Então, os clientes pós-pagos já têm no produto, hoje aqui em São Paulo e em todo o Brasil, toda a coleção é disponível. A gente também está trabalhando para desenvolver essa questão da disponibilidade com esses parceiros também. Esse é on demand, né? Esse é on demand, no próprio celular também, e aí vai estar disponível não só para São Paulo, como para o Brasil inteiro. Alguma previsão? Eu acho que, assim, obviamente a gente está negociando, tem negociações aí, a gente deve ter algumas boas notícias aí, sei lá, na meados de 2018. Vamos ver, tudo vai depender. Obviamente tem desenvolvimento tecnológico nesse assunto também, e às vezes a gente, quando a gente coloca as áreas técnicas, engenheiros para conversarem, tem que ter os prazos aí. Mas a gente está conversando, é o que o Roberto, inclusive, comentou durante a coletiva. Mas poderia haver um congestionamento no 4G, ou você teria que fazer uma... Olha, essa é uma pergunta interessante, porque a gente olha que mesmo o conteúdo que a gente já disponibiliza, e o consumo do conteúdo que a gente vê sendo consumido no mobile hoje, a gente olha que 95% desse conteúdo é consumido com um cliente conectado no Wi-Fi. Obviamente isso tem a ver com zero rate, esse conteúdo hoje ele é tarifado, e se o cliente tem uma banda larga fixa com Wi-Fi, ele acaba optando por um grupo e preservar a franquia de dados dele. A questão de disponibilizar um zero rate para esse tipo de coisa, aí depende de estudo, de tráfego, etc. Então, eu não consigo te dizer nada nesse momento, mas hoje não tem uma questão, já que esse conteúdo é consumido basicamente com Wi-Fi.